Bom dia, bom dia. Oi pessoal, bom dia. Bolo Teno Páscoa, forma 26 para 28, para 50 pessoas, coca, ameixa e chocolate, certo mãe? Uhum. Bico 4B e o bico 133 chuveirinho. Não é mãe? Massa bonita, bem recheada, né? É, bonito mesmo. Bem legal, recheio firme. E vai ser verde, limão, azul, ou verde, limão, marrom e verde. Certo, mãe? Certo. Para cada camada de recheio eu coloquei aqui 600 gramas de leite condensado, 450 gramas de leite, duas colheres de margarina e duas de pás de trigo. Aí coloquei quase meia xícara de coco, ameixa e um colher de meia de cacau e coco, certo? Certo. Ameixa, chocolate e coco. Uhum. Margarina, pessoal, eu falo duas meia para ser uma, uma e meia, seja eu escolher, viu? É, você escolhe, né? É, seja. Só o trigo, que eu encerro, né, mô? Tudo certo, viu? Se não, não estou errado. Aqui na Bahia, já liberou já o uso da máscara, só que mesmo assim, né, mãe? É. Eu estou com a máscara, ó. Eu fui falar em cima do bolo, né, mãe? Então, para continuar mesmo usando a máscara direitinho, não precisa tirar a máscara, não. Antigo, se você quiser agora, mas como é gravando o bolo, eu vou usar. Vai ser um verde limão, viu? Vou ver a cerveja aqui um pouquinho aqui, ó. Vou mostrar aqui como é fazer o verde limão. Para quem não tem o verde limão em casa, deixa eu mostrar aqui também, como é que faz. Acabou já. Se não tiver verde, só colocar azul com amarelo, da verde. Se não tiver o verde limão, faz um verdinho bem clarinho. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Tá bom, né, mãe? Você tem que ver? Tá. Enfim, você tem que explicar as pessoas assim. Mesmo que você não está com a máscara, você vem no vestido do bolo. É. Tem que falar isso também, né, para as pessoas entenderem. A gente fica conversando assim por isso. A gente tem que ter cuidado. A gente fica conversando assim no bolo, tá bom colocar a máscara mesmo. É. Aqui, ó. Com o verde como de claro, vou pôr um pouquinho de amarelo. O meu acabou, viu? Um pouquinho aqui do azul. Só para fazer o verde só. Depois vou mostrar como é que faz o verde limão. Olha a galinha. Ela já manda o problema lá. O verde da galinha. Como é a cor que sai pouco, né, uma verde limão, então eu nem compro. Vamos ver se eu ganhei da fábrica e não comprei mais. Até o verde normal, o verde clarinho, viu? O que faz? Pega o amarelo e joga no verde. Um pouco mais de amarelo. Aí vai dar o tom do verde limão. Ou verde cana. Vocês que sabem. Uma vez uma moça, esse do milho e milho e gosto, eu não vi a hora que ela ligou. Para saber essa cor aqui, assim. Depois que eu fui responder, ela tinha usado já. Mas só colocar o amarelo no verde. Vem aqui, mãe. Ela fez certo? Acho que ela comprou. Ah. Vem aqui, ó. Lindo. Já muda o tom do verde já, viu? Lembrando, para quem não tem o verde em casa de mão, viu, né, mãe? Ah, é. Quem não tem. Fala assim, no final de semana, se não comprou. Feriado. Lindo, à noite, à semana, à noite, então, tem como fazer. Se quiser mais forte, coloca mais. Se quiser mais fraco, coloca menos. Não sei se vai escolher também. Certinho, mãe? Certo. Bora lá. Já que eu não mostro, não me manda um verde não mesmo. Um verde bem bonito, hein? É lindo. Porque serve, 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 serve 50 pessoas, viu? Mas serve mais, né, mãe? 50 é o que eu falo, viu? Só que sempre serve um pouquinho mais. Eu gosto assim, mãe. Talvez a 26 serve 50 pessoas. Só que eu falo que é 28. Cada um trabalha de uma forma. É. Eu prefiro cliente assim, nossa, que bolo bonito, mãe, que bolo grande, né? É mais prazeroso do que a gente chegar aqui e achar bolo pequeno, caro. É. Eu prefiro seguir nessa linha aqui de sempre falar um pouquinho e serve um pouquinho mais. Certeza. Amarelo. Você dá o vaso aí, né? Você dá o vaso aí, né? Você dá o vaso aí, né? Aqui, né? O marrom vai ser assim, depois de se apanhar. Como é que ele vai ser? O marrom vai ser embaixo. Aquela parte que fica... O marrom vai ser assim, depois de se apanhar o vaso aí, eu faço assim, tipo uma madeirinha. Isso, meu Deus. A cerveja é terra. A terra aqui eu fiz com leite em pó, cacau em pó e açougueira, mãe. É. Pode ser com amendoim, pode ser com farinha lá, que é, mãe. Uhum. Eu quis usar. Biscoito quebrado, porque eu prefiro usar as leite em pó, acho mais as práticas. Uhum. Ah, porque essa cor foi bonita, né? É. Se a gente ver já eu, né? A farinha lá, que já pode mudar. Depois põe um pouco de lateral, que é um buraco aí. Cadê o fio vivo aqui, né? Aí tem outro. Esse buraco aqui, você fica com aquelas bolhas de ar, né, mãe? É. Acaba se alisando o bolo, atrapalhando. Não mostra, mas tá bem pegando. Então, beleza? Perguntinha, a cama tá ameaçando. Tá. Desse mesmo vejo aqui, eu já faço já o marrom com ele, viu? É só colocar aqui o vermelho. Aí vai pro lado do marrom já. Então, eu tô usando aqui cores que uma puxa a outra. Tá bem legal isso aqui. Ui, derramou. Igual quando a gente manda o bolo, ela não manda a cor assim, específica. Você derruba aqui as cores no chão. Eu não gosto de fazer também o bolo. É. Então, Fifinho, 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 Fifinho. Tá. Vai, vai. Deixa eu tirar a melha aqui, porque eu tava no ponto certinho quando eu bati. Depois eu esqueci, bati um pouquinho mais. Acabou passando um pouquinho do ponto, ó. Vamos ver se vai dar certo. Tem que dar. Eu bati, parei um pouquinho. Depois eu fui, esqueci aqui, bati, bati de novo. Lembra, vou dar esse papo um pouquinho, né? Uhum. Aí ela tem um... Aí. Tá, pão direitinho. Bati de novo, você vai aqui. Vamos ver aqui agora. Vamos aqui abrir o estar número 2. Bora. Tentar aqui não precisar mexer mais. Embaixo, fica muito pouquinho, embaixo até... Tá bom, né? Não. Só o buraco que eu vou fazer aqui, ó. Tá, aqui se for ele, eu não vou bater, viu? Eu vou tirar um pouquinho só aqui do chantilly, vou fazer uma natinha bem ralinha ali. Eu vou tirar um pouquinho aqui. Não, não é? Tô vendo pra dar uma... Tá vindo, né? O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Eu pego. Não, não, não. É, só vou dar uma natinha, rapidinho. Foi. Bora direto, sem corte. Não tô buscando água. Pode ser água, pode ser eléctrico condensado. Ô, chantilly. Eu vou colocar água, amigo. Cadê? Cadê? Ó, poroso, porque eu batia a mais, viu? Eu tinha batido certo, então eu acabei batendo um pouquinho a mais. Cadê? Não, não, não. Tá vindo de água. Obrigado. Ficou vindo de água? Tá vindo de água? Ficou vindo de água, pessoal, viu? Aqui, ó. Bem molinho, ó. E assim, um pouquinho mais. Só que eu vou tentar aqui mesmo. Um pouquinho mais, pra não ter esse de faltar na hora. Vamos ver o que vai dar aqui. Só espalhar aqui no rumo. Eu fui, eu fui, eu fui, o batente ali, aí se colocou aqui na geladeira dele, e fui ver o negócio ali. Aí na volta, não vai nem batendo, é só misturar com a colher de novo, viu? Eu fui, bate de novo. Só que aí, como bate mais, eu tentei que ter hidratado ele um pouquinho antes, sabe? Antes de começar aqui, acabei. Já temos aí, já temos aí, para ser hidratado, então. Aqui não pode passar muito forte, não. Senão, vai tirar mais o... Acho que eu tirei, viu? Olha só. E assim, né? Embaixo vai ter a decoração, então. Tá vendo aí, aí, ó. Resolvido, viu? Lisinho. Tá vendo? Não precisa tirar tudo de novo. Só fazer assim. Isso que eu falo, às vezes, eu falo que gravar vídeo assim sem cortar, é mais difícil do que cortando, viu? Porque editar, você pode tirar a parte que você errou. Aqui não. Aqui, eles vêm aqui. Sempre. Tentar fazer certo, para não ter problemas. Eu gosto da curva de novo. Ela bem que quebrou. Eu comprei, eu não gostei. Tô com a curva de novo. E se eu não vai ter a terra, então eu vou mexer muito em cima, não, viu? Vai ter a terra em cima. Já quietinho ali. Deixa só o pincel aqui em cima, viu? Se em cima não tivesse a terra aqui, no meio todinho, aí eu terei que passar também um pouquinho de chantilly ali. Do liso, viu? Deixa eu ver. Prontinho. A parte já foi, viu? Nossa, demora avisar aqui. Vou querer aquele verde, um pouquinho de verde no mar. Vou fazer aquele aqui, o marrom aqui, viu? Eu vou querer um pouquinho daquele verde ainda, então eu não vou nem mexer naquela mexicana, não. Agora aqui, o marrom. Como eu estou sendo um verde aqui assim, ó. Vamos ver, para quem não tem um verde em casa, viu? O quê? Vou fazer aqui o azul. Amarelo. Isso aqui é para quem não tem verde e para quem não tem um marrom, viu? Deixa eu mostrar aqui assim. Sempre eu falo aqui, eu falo assim, ah, mas é mais fácil você comprar o de qualquer cor. É verdade, mas se caso eu esquecer de comprar. Viu? Eu tenho aqui o... Viu? A primeira, eu passo um pouquinho aqui, ó. Outra coisa, não pode estar chuteiro mole, viu? É mole, porque aí deu ponto. Não está meio mole aqui assim, ó. Mas aqui eu posso bater um pouquinho ali na batedeira, viu? Ó, está um verde. Lembrando, para quem não tem, viu? Ninguém criticar e falar que é mais fácil de comprar. É verdade. Isso aqui, isso aqui é para alguém esquecer de comprar. Entendeu, meu? É. Eu sempre falo isso, porque para mim falo, ah, mas por que não comprou? É mais fácil. É mais fácil, hein? É de quem não tem. Não, não pode esquecer, né? O feriado não tem. Você tem necessidade de comprar as coisas. É verdade. Agora, só não pode esquecer o vermelho, o preto. Aí complicou. Azul, aí complica, né? Porque são as coisas primárias. Não tem mais que pri-pri-pri. É, então, tem primário. Pri-pri-pri. Ai, Deus. Então, avó, mais escolhido, não? Não. Posso analisar em você, como é, meter o beijinho no lobo? Vai ficar a cor que errada, hein? Vai ficar a cor que errada, hein? Hum. Se quiser mais forte, só fazer mais forte, viu? É. Se quiser mais fraco, faz mais fraco. É tudo mais escolhido. Lembrando que nunca pode misturar as cores, chantilly fora do ponto, viu? Mole. Agora, ela perdeu o ponto. Hum? Duas canelas, né? Por três. É muito baixa, né? Hum. Será que vai dar... Cadê a espada de novo? Como é um bolo médio, pô, só três só. Se fosse um bolo mais alto, poderia colocar quatro. Cadê a espada de novo? Hum? Hum, bom, limpo. Ah, não, não, esqueci. Hum? Vai ter, vai ter um pincelzinho, então eu vou testar bem do certo aqui embaixo. Aqui embaixo, aqui. Então... Esse tema que eu venho com o tema Minecraft também. É? Pincel. Ah, mas esse pincel não é? Hum? Não. Não, não sei se pincel não. Hum? Não, não sei se pincel não. Como embaixo vai ter a graminha, então eu não tô nem ligando com... Fica na parte torrada, não. Já foi. Eu bati com esse bolo, pessoal, 900 ml de chantilly, viu? Amélia. Qual que eu bati? Tem um pouquinho de chantilly aqui, que eu deixei de propósito, né? Fazer um verde. É legal que eu venho mais escuro, viu? Então eu coloco mais amarelo e mais azul também. Lembrando que sempre mais amarelo do que azul, porque se colocar muito azul, fica um verde azulado. Né, mano? É. É caro que eu não gosto assim, ó. Tá bom, já. A chantilly aqui tá um pouquinho mole, porque é o último lá, viu? Só que a graminha, então, fica bem, não. Se fosse usar um bico ali, e meio dá certo, não, né? Fica muito mole a chantilly aqui, ó. Só que essa grama, então a grama, não tem perigo, não. Muito assim, tá num ponto um pouquinho fina, assim, né? Não mole demais também, não. Que bem, hein? Vai dar errado. Bora. Esse óleo, você tá com até também a graminha? Não. Agora, o que é a terra, né? E aí? Aqui a terra que eu falo, ó. É açúcar, leite em pó e cacau em pó. É, mas é bem fácil de fazer, e fica parecendo a terra mesmo, então, bem legal. O topo foi a cliente que mandou mesmo, ela mandou o topo com a louca da escola, que ela pediu. Eu só imprimi, aumentei um pouco a louca, que tá muito pequena. Lindo. Aqui serve para o tema dinossauro, serve para o tema Minecraft, serve para o tema cego, né, mãe? Serve para vários temas aqui, assim, que levam essas cores. Verdade. Agora eu vou cobrar os topos. Você bem sabe, e não me prometi uma radiosa. Bora. Deixa eu escolher aqui na frente que eu quero. Deixa eu ver que tá mais bonitinho. Esse aqui tá bom. Não, porque que não tá bom? Aqui, ó. Aqui é espaço, aqui tá mais, né? Deixa eu ver aqui, assim. Deixa eu botar o espaço certinho pra... Tá aqui, ó. Feliz Páscoa. Um pouquinho mais forte. Esse aqui não. Tá bom. Um, um, Os topos têm os opos por trás, hein? Não tá por mim. Aqui é a mão da escola. Centro Educacional Mundo Mágico Teixeira de Feitas Bahia. Vou que eu mostro assim, viu? Ui. Vou pegar aqui os coelhinhos. Um pouquinho mais. Vou que eu mostro. O topo era um pouco mais. Tinha poucos coelhos, então eu vou colocar um pouquinho a mais pra poder ficar mais cheio, hein? Vai ficar muito barato, hein? Já que eu escolho, então tem que ter basta de coelhinho. Fica bem bonitinho. Coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa. Que trouxe pra mim, né? Um ovo. Dois ovos, assim. Um ovo. Tá bom, hein? Tá bom. Batei na bombinha. É. Lindo do mundo. Batei aqui um glitter. Fica bonito. Sempre que a gente tiver que vaza bombinha, é bom olhar lá que é bombinha, viu? Vamos pegar a cor errada e bater no bolo. Eu já quase bati um dia, assim, errado. Quase pego o bolo no topo. Ai, que foda muito bonito, hein? Gostou, hein? Gostou, hein? É, 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 é. Deixa eu mostrar aqui. Tô tentando baixar o aplicativo que deixa a imagem daquilo melhor, né? Já tá muito... Mal do góis, mandando a mensagem aqui. Aqui, ó. Mas ficou assim. Mundo mágico. Vou mostrar aqui, ó. Lindo, lindo. Mesmo com ele. Ficou lisinho, ficou lateral. Normal. Sem problemas. Assim. Tudo legalzinho. Fomos 28 para 50 pessoas. Feliz Páscoa, amém? Lindo, lindo. Ficou muito bonito, né, filho? Muito obrigado. Fiquei com Deus. Até a próxima, se Deus quiser, irmão. É. Muito obrigado, pessoal. Que o Senhor abençoe a todos. Amém. Tchau, tchau. Tchau.